Música Olá, o Supremo Tribunal Federal abriu mais uma ação penal contra Paulo Maluf. Segundo o jornalista Fernando de Barros e Silva, nem a atrofia do malufismo, nem as acusações que pesam contra ele, são suficientes para fazer dele cata fora do baralho. No governo paulista, o titular da CDHU, área propícia à prática do malufismo, foi indicado por ele. Maluf também mantém relações estreitas com expoentes do PT e negocia com o partido Alianças para 2012. Entre os políticos, o réu do STF ainda tem ótimo trânsito e prestígio. O jornalista constata ainda que assistimos nos últimos anos a malufização do PT e do PSDB. Não significa que sejam todos iguais, mas a distância entre eles diminuiu. Significa ainda que os partidos de quem se poderia esperar algum compromisso ético, feitas as contas, toleram e patrocinam qualquer negócio. A degradação moral dos progressistas e a avacalhação generalizada da política não são obra de Paulo Maluf. Da forma que as coisas caminham, dá para ter vergonha de ser honesto. Isso é lamentável, gente.